Eu vou ficar com o amarelo, vai. Você vai ficar com o poder amarelo. O vermelho você vai entregar pra quem? Eu vou entregar pro meu amigo Gui, o MC Gui. MC Gui, o poder vermelho nas suas mãos, por favor, não abra. Espero que seja uma escolha boa. Não abra, não faça nenhum mole, por favor, pra não ter consequências, tá bom? Tá ok. E aí 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 O que é isso?